E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Big na área aqui com mais um vídeo sobre Pop Playtime, o capítulo 3. Novamente, pessoal, eu estou aqui com vocês para estarmos assistindo juntos mais gameplays relacionados ao capítulo 3. Dessa vez, voltamos aqui no canal do Lazy Playtime, que vem lançando ainda muitos vídeos relacionados ao Pop Playtime. O que é muito bom, porque até o lançamento do capítulo 3, basicamente é isso que a gente vai ficar fazendo, porque não temos novidades. Até a Mob Games lançar alguma coisa, a gente tem que ir desenrolando do jeito que dá. Vai aumentando o nosso hype, nossas expectativas cada vez. Fica maior relacionado ao capítulo 3. Não sei vocês, mas eu estou muito animado, já não vejo a hora de lançar o novo capítulo. E lembrando mais uma vez, pessoal, que o link original do vídeo que a gente vai assistir vai estar na descrição desse vídeo para vocês acompanharem o criador do conteúdo, que é muito insano também. O Lazy Playtime manda muito bem. Nesse vídeo, a gente vai estar aqui acompanhando o laboratório da zona de gás. Então, provavelmente, a gente vai pegar a máscara de gás aqui e vamos descobrir como é que os fãs acham que vai ser o capítulo 3. Vem comigo hoje aqui, sem mais enrolação. Vamos dar play aqui e conferir como é que está esse capítulo 3 aqui, a versão do Lazy Playtime. É isso, é um Hugwug roxo. Todo dia um Hugwug diferente aqui nesse canal, cara. Todo dia tem um Hugwug diferente, mano. Gameplay em tubulação, gosto muito. Esses vídeos, apesar de ser um copilado, mano, faz muito tempo que eu não assisto o canal dele, porque eu não me lembro mais disso de jeito nenhum, cara. Eu não assisti esse vídeo. Lá na frente eu vejo a Kissimmee. Parada. Muito ketchup no chão. Nossa! Ué! Por que a Kissimmee está desse jeito, cara? Alguma coisa aconteceu nos vídeos anteriores e eu não vi. A porta capotou por cima dela? Mano, o que falta em pop playtime é ele ser mais creepy, mais assustador, mano. Se o capítulo 3 tiver uma pegada mais pesada, assim, mais gorme, pode ser que não agrade a muitos fãs, né? Pegamos aqui um fusível. Eu acho que era. Deve ser pra colocar a energia em algum local. Essa área aqui deve ser. É isso mesmo. Ah, não. Era o braço da alavanca, mano, pra poder levantar a porta. A Kissimmee estava segurando, né? Aí ele foi e se pincou por cima dela. Ah, ela tá com uma mãozinha. Cara, ela tá parecendo a Rosie. De uma série lá da Netflix que eu tô assistindo. Que legal, cara. A máscarazinha girando, assim, muito bem feita. Tem 80 anos que não abre essa porta. Tá precisando de um óleo. Vai colocar o que aí? A máscara? Não, né? A máscara ele vai precisar dela. O bom é que é uma gameplay corrida. Não tem corte, não tem nada, né? Dead Long Legs com a voz do ruim. Ah, fala sério. Vai imitar o Stations. Tá tocando a musiquinha do Stations aí. O bicho tá lá na parte de cima. O labirinto. Nossa, eu odeio o labirinto, cara. Odeio. Ah, passa duas horas rodando pra poder descobrir. Ah, e como é que ele vai pegar você? O bully tá lá em cima só pra até assombrar mesmo. Ele não vai atacar. E aquilo? Tem uma bonequinha da Mommy Long Legs ali. Que legal. Aí. Ah, que legal, véi. Ué, não já tinha vindo aí? Ele tá voltando, pô. Ah, é real. Ele veio buscar a bonequinha pra colocar aí na porta. Scaneando. Ah, faz sentido. Faz sentido aqui agora. Ok, chegou. Nossa. Ganhada de ketchup ali, a foda, mano. Ah, o experimento 2006 com a parte da Mommy. Ué, mas ele tá em cima da mão. Poxa, não entendi, cara. Ué, não entendi. E já desapareceu. Desapareceu. Open the door. Fechada. Ok. Ok. Elevadorzinho, show. E agora, vai pra onde? Pra onde é que ele tá indo, cara? Será que ele tá chegando na creche? Que nada, véi. Eita, lá veio ruim, mano. Mano, eu tô ansioso pra ver essas perseguição. Eu não acho que vai aparecer... Eu não acho, velho. Eu não sei, véi. Será que vai aparecer Dead Long Legs e Baby Long Legs? Eu não sei, cara. Fica na minha dúvida, mano. Se eles vão meter essa. Eu sei que apareceu lá o Gardais e tudo mostrou, mas não sei não. Caraca, velho. Tá muito alto no Taisão. Cara, aquele barulho parece a Mami Long Legs gritando. Cara, olha essas salas, mano. O que é isso que ele pegou? Parece umas rodas, mas não é roda isso aqui. Parece uma calota de um carro. Ah, uma válvula. Deve ser pra fechar o gás da sala. Faria sentido. Cara, e o que que são esses blocos gigantes? Talvez seja das escavações pra construir as partes dos túneis, dos trens. Olha o bicho aí. Nossa, mano. Caiu uma caixa em cima dele. Que? Mas foi muito rápido. Eu não tava nem preparado. Não teve nem emoção, mano. Eu não tava nem preparado pra isso acontecer. Mas não vai acabar agora, não. Acabou, não. Caraca, manos. Olha essa sala. Uma sala, um laboratório, literalmente, com vários experimentos, vários monitores. Olha o PJ, o Buzzel, o Hug. Olha aí, mano. Pera que simis, né? Mami, Brum, Cat B. Caraca, que legal, velho. Então é esse local onde eles são criados, dessas formas especiais. Experimentos que conseguem ter algum êxito com seus... E caraca, que legal, que da hora demais, pessoal. Muito bom. Aí ele vai ter que precisar arrumar um método pra poder escapar. E aqui, finalizamos esse vídeo, né? Caraca, mano. Que curti demais. Curti demais a experiência de hoje aqui com mais um vídeo aqui do Last Playtime. Muita coisa bacana ele mostrou nessa gameplay aqui do canal dele. Não sei se conseguem reparar. Capítulo 3. É, a gente sabe que o Capítulo 3 não vai aqui. Umas coisas que eu não acho que vai ter. Que não vai ter tanto gore, assim. Que não vai ter tanto ketchup, assim, espalhado no Capítulo 3. Certeza que não, né, pessoal? E que... Eu acho que sim, vai ter mais participação da Kissimmee. Ela vai aparecer. Ela apareceu ali muito rápido no Capítulo 1, já nos ajudando. Provavelmente ela vai aparecer mais ainda. Vai ser uma... Eu acredito que ela vai estar mais ativa. Só que eu também penso que algo vai acontecer com a Kissimmee. E ela não vai ficar conosco até o final. Tá ligado? Algum acidente. Alguém vai pegar ela. Vai ser destruída. Eu não sei, cara. Eu não sei. É o que eu acho. Sobre a máscara de gás, eu acho que o player poderá usar ela. A gente que vai usar a máscara de gás. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a essência de papula. Aquela parada lá. Que aparece atrás do trailer oficial de Pop Playtime. No canal da Mob Games. Mostra uma névoa. Bom, eu não sou o cara... Eu confesso pra vocês. Eu não fico vendo teorias na internet. Tudo que eu falo aqui são coisas que vêm da minha cabeça. Eu simplesmente venho aqui e falo. Eu assisti... Eu assisti no total de zero teorias sobre o Capítulo 3. Eu não assisti ninguém, ninguém, ninguém. Tudo que eu falo aqui é simplesmente são as minhas teorias. As coisas que eu acho que não vai ser. Por ter jogado diversas e diversas vezes o jogo. Eu venho e dou minha opinião sobre o que eu acho. O Mami Long Legs pode ser que apareça. Eu não acho que a Mami irá aparecer. Eu acho que esse tal experimento pode sim estar fazendo... Montando pedaços de personagens nele. Pode ser que o Huggy Wuggy apareça. Com até... Sendo parte do experimento meio seis. Sei não, cara. Sei não. Quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acham? O que que vocês acham que vai ser? Como vocês acham que vai ser o Capítulo 3? Me expliquem aí. O que vocês acham que vai ser o experimento mil e seis? Se ele vai ter parte de outros brinquedos da fábrica? Ou ele vai ter meio que a essência de cada um desses brinquedos? Bom, é muita coisa e a gente vai ter que esperar até o ano que vem para descobrir, infelizmente. Galera, mais uma vez lembrando que o vídeo original vai estar na descrição desse vídeo aqui. Para vocês não perderem de acompanhar o Laser Play Time. Que gameplay insano. É um trabalho insano mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.